O assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, primeiramente, um dos assuntos do dia, sem dúvida, ainda é esse golpe, né? A gente pode chamar assim já, da 1, 2, 3 milhas sobre os clientes, né? Que compraram esse pacote. A gente acabou de ouvir aqui a reportagem da Mariana. E agora também os vouchers que foram disponibilizados, que já é contra o Código do Consumidor. É uma reparação de um dinheiro através de um voucher. Ainda assim, as pessoas com problemas para a utilização desse voucher. E somado a tudo isso, a esse fato que o Lucas relatou, que a empresa continua ainda, né? Ou pelo menos continuava até outro dia ainda, fazendo propaganda, né? Vendendo pacotes, oferecendo aí clubes de fidelidade, uma série de outras coisas, né? E assim, isso chama atenção, gente. Fico alerta, né? Para essas promoções muito fáceis, né? Essas muito atrativas demais, muito diferentes do que dos preços cobrados pelo mercado. Claro, há descontos, há descontos, há possibilidades boas aí oferecidas por várias empresas. Mas quando a diferença é demais, né? Tem alguma coisa errada, né? Não existe milagre. Alguém vai pagar essa conta, né? E nesse esquema agora, um, dois, três milhas que estourou, né? As pessoas que compraram pacotes recentes, parecem aí que essas sim estão pagando o preço. E olha, a gente estava falando de uma empresa que era grande, hein? Um, dois, três milhas, né? Era uma empresa aí de há três, quatro anos, aí considerada, ganhava prêmios aí, reconhecida no mercado. E de repente, dando esse golpe na praça aí, muita gente haver navios, né? Perdeu a viagem, perdeu os sonhos e ainda agora tendo problemas ainda com essa reparação, né? Com esses vouchers, né? É, assim, é ruim falar isso, né? Mas, assim, quem está nessa expectativa ainda de reaver uma viagem, de conseguir aí fazer a viagem que foi derrubada, claro, tem que continuar lutando. Mas, gente, já pode também começar a se adaptar à realidade aí e aceitar que foi vítima de um golpe e tentar, agora, acho que é tentar minimizar os prejuízos, né? Acho que o momento é esse, né? De tentar minimizar os prejuízos, porque aquele sonho, daquela viagem, daquele jeito que tinha planejado, pela um, dois, três milhas, eu acho muito difícil, para não dizer impossível, acontecer para quem foi lesado aí nesses pacotes promocionais aí do fim do ano. É, mas não quer dizer que as pessoas devem abrir mão, né? De lutar por seus direitos, só estou falando que tem muita gente que ainda acredita que vai conseguir reaver aquele pacote, fazer aquela viagem, né? Acho difícil, acho que tem que lutar, tem que exigir a restrição, tentar, como eu disse, minorar, né? O prejuízo que foi sofrido, mas conseguir realizar a viagem, acho já bastante complicado, né? Não quero aqui jogar um balde de água fria sobre as pessoas, não, conheço muita gente, amigos, parentes que compraram e tem uns que já estão dando por perdido mesmo, estão esperando aí para ver o que a justiça vai fazer. Mas eu queria focar nisso, no comentário da gente desconfiar, né, gente? A gente recebe promoções no e-mail e no WhatsApp de emprego, de viagem, de roupa, de carro, 24 horas a gente é bombardeado com essas promoções. Algumas, claro, várias delas, a maioria, eu arriscaria dizer, são factíveis e reais, mas tem muito, muito golpe embutido aí. Desde o golpe de você não receber o produto ou receber um produto de qualidade muito inferior do que foi pedido, há vários tipos e realmente é golpe mesmo, assim, né? Porque nem existe aquela loja que você está fazendo a compra ali. Eu, recentemente, até relatei aqui na rádio, quase fui vítima de um golpe desse, que o site, olha só, o site se passava pelo site da 123milhas, né? Antes da 123milhas ter esse problema, um site que se passava por eles, na hora que você ia fazer o Pix, eu desconfiei porque apareceu lá o nome de uma pessoa física, né? E aí, quando eu fui ver, o site não era o site oficial, né? Tinha um detalhezinho ali, uma cópia do site, mas tinha um detalhe que mudava e se você, né? E levava, induzia as pessoas a fazer essa compra. Mas o preço aí que é o detalhe, né? O preço era muito diferente do que praticado pelo mercado. Então, acho que a gente tem que prestar atenção, né? Claro que tudo muito caro, quando a gente vê uma oferta, né? A gente tende a perder o bom senso, né? Os olhos crescem ali em cima daquela oferta e a gente esquece um pouco a razão e acha que vai se dar bem com aquela promoção. Como eu disse, há sim promoções aí muito boas, mas quando esse preço é muito diferente, pode saber, olha, ou a qualidade do produto, ou o tempo de entrega do produto, não vai ser a mesma coisa, né? De uma loja, vamos dizer, de uma empresa convencional. Então, fica esses alertas, né? E claro, uma vez lesado, a gente tem que buscar aí por nossos direitos. Mas nesse caso da 1, 2, 3 milhas, como eu disse, eu não quero que seja um pessimista não, mas para quem ainda sonha com a viagem, gente, vamos botar o pé no chão e tentar, é hora de tentar minorar o prejuízo, tentar reaver o dinheiro, que é direito, né? Mas o pacote naquele mesmo valor, dificilmente, ainda mais que a empresa entrou nesse processo de recuperação judicial, que é um processo lento, né? Ela, assim, vai demorar para poder essas pessoas receberem. É uma pena, a gente lamenta e estamos aqui para auxiliar, né? Enquanto imprensa, para divulgar os canais para as reparações, denunciar possíveis problemas como esse que a gente trouxe nessa reportagem agora, da Mariana. Aí, porque o voucher que a empresa deu não está funcionando também, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso. É isso, Lucas, Luciana.